Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, agentes da secreta e policiais do MPLA estão a sediar e ameaçar as esposas dos presos que encontram-se na cadeia do Caquila. Tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Olha, quando o corpo não funciona, quando a cabeça não funciona, o corpo é quem paga, olha aqui, mano. Que situação lamentável, velho. Sério, o que vocês irão ouvir aqui, dá medo até isso, velho. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se eu não curto e comentem bastante que é essencial, sigam meu Instagram, sigam meu Twitter, que é muito importante. Que nem vossa opinião, acho que isso nos ajuda bastante, tá entendendo? É basicamente isso, nos ajuda bastante. Olha, divulga vossas marcas aqui na nossa plataforma, faça como a Manoel Rosas Business Corporation, ok? Então, se é mais boa, se é mais longa, vamos aqui para a notícia. Bomba! Agentes da secreta e alguns policiais do MPLA estão a assediar e ameaçar as esposas dos presos que encontram-se na cadeia do Caquila. Isso é triste, meus irmãos. Covades, Angola. Tá entendendo, família? É basicamente isso, parece que esses áudios chegaram até mim, é porque a situação já passou no limite. Vocês irão se surpreender com o que vocês irão ouvir aqui, mais uma vez. Às vezes eu acordo, falo aqui, quero falar bem do meu país, quero falar bem de vocês, mas vocês não ajudam-me, não me ajudam. Tá entendendo? Sem mais de longa, eu não vou falar muito, vou deixar aqui esse áudio, mano, esses áudios. Vamos lá ouvir, ó. Saudações, bem, eu me chamo Audácia de Carvalho, né? Eu vim fazer uma denúncia sobre a cadeia do Caquila. Meu esposo está lá preso e eu tenho feito visitas, mas numa dessas visitas eu fui coagida com alguns senhores que lá se encontram, venderam-me o bilhete, numa das visitas eu fui até lá, fiz os registros da comida, dos pertences que eu levei. Depois de ver o meu marido, chamaram-me para uma sala, a sala do CIP, que é a sala de serviços contra a inteligência. Quem me atendeu foi o senhor Diogo, um agente que é do lado da Bahia, perguntou-me se não fui ver quem, fui ver o meu esposo, qual era o nome dele, ele chama-se Emmanuel Tomás de Ferreira, fui até com ele e ele pegou o telefone dele e já tinha as fotos do meu esposo, disse como é que é o teu esposo? Eu dei as características, acho que ele é alto, claro, corpulento. Ele mostrou uma foto no Tocão dele, que eu fiquei admirada como é que já tem a foto de um recluto. E eu disse sim, o meu marido. Ele chamou outra gente e disse ali, vai chamar o marido da senhora. Mas logo que ele disse, vai chamar o marido da senhora, ele bateu na mesa e me gritou. Agora vamos saber a verdade, tu estás a mentir. Eu disse, como assim é a sua mentira? Tu estás a mentir? Tá bem. Lá ele foi chamar e apareceu um outro monstro. Quando o monstro chegou, ele olhou para mim e disse, é seu teu marido? Eu disse não, perguntou ao monstro, monstro, essa é tua esposa? O monstro disse sim, é minha esposa. Parecia que o monstro foi coagido, uma coisa parecida, porque o monstro nem me conhecia, eu também nunca vi o monstro. É tua esposa, sim, é minha esposa. Ele perguntava para mim de novo, mas a gritar comigo, entrava em saia de toas da sala, a todo momento. Naquele momento da pergunta, entravam pessoas para querer saber, para zumbar. E em minutos, aquela unidade toda ficou a saber do caso, não teve sigilo. E voltando à conversa, eu disse, não, meu esposo. Ele lá começou a gritar, disse, vocês fazem isso porque é mais um caso do Vá de Rodas, está a enganar as senhoras. Tu conheces ele? Eu disse, conheço sim. Como conheces ele? Eu conheço sim. Ah, ele está preso aqui há quatro anos. Nós ficamos a discutir porque eu sei que ele está lá 10 de dezembro. Não, ele não está preso há quatro anos. Ele está preso há quatro anos, a senhora vai para julgamento sumário, porque a senhora está mentindo. Para já, o senhor que está aqui é que chama a Semaneu Tomás Ferreira. Perguntaram ao outro recuso, que lá foi ter, como é que chama? Ele disse a Semaneu Tomás Ferreira. E eu perguntei ao outro, como pode ter o nome do meu marido? Não é possível. Mas ele insistia que é o Mano Tomás Ferreira. Eu disse, não pode. E lá o senhor depois ameaçou o recuso, disse, já sabe, se leva, ele vai ter um castigo. Já sabe, não é que você vai lhe levar. E depois começou a lhe raliar, disse, vocês até já sabem que o chefe Diogo é muito mal. Fico muito chateado, todo mundo aqui já me conhece. Você está a brincar? Vamos nos descobrir. Lá o moço foi embora. Ele até andou seis. Ele não tem autoridade de mexer no meu telefone, de mexer nos meus pertences. Ele mandou buscar a minha pasta. Mandou buscar o meu telefone. Ficaram com os meus documentos, multi caixa, bilhete. Ficaram com essas coisas e disseram que a senhora não podia sair daí. Fizeram 17 e pouco. Já estava a escurecer. Porque lá é muito longe. E me ameaçaram. Revistou as minhas conversas todas. Tirou a minha privacidade. Foi para a galeria do meu telefone. Foi para os contatos. Foi tentar descobrir o que eu tenho no telefone. E pronto. Foi para as conversas do WhatsApp. Quando eu tenho intimidade com o meu marido. O bom é que ele não encontrou grandes coisas aí. Enviou para o telefone dele. Os áudios. O que ele achou necessário. Enviou. Não queria dar o meu telefone. O bilhete. E o multi caixa. Porque a minha pasta tinha que ficar tudo com eles. E lá ele depois começou a dizer. Sim. Esse homicídio. Ele é que o fez. Ele é que matou. Matou essa moça. Três anos. E foi condenada a 25 anos. De cadeia. Tirou um processo. E lá ele começou a ler. Um monte de coisa. Não deixou me pegar no processo. Começou a ler. Não leu pelo nome de Emanuel Tomás Ferreira. Leu como. É o de Joaquim. Quase que não tinha sobrenome aí. E ficou a ler assim. Alguns trechos. Que ele cometeu esse crime. E que está ali. Sobre pena de 25 anos. Que não pode receber visita. Que não pode estar ali. E que eu não podia lhe esperar. Ele estava a perder tempo. E como menti para a lei. Menti para ele. Estaria sob pena de julgamento sumário. E lá ele foi continuando. Eu pedi privacidade. Pedi sigilo. Porque não tínhamos certeza. Do jeito que se passava. Mas entrava até a colega. E cada colega que entrava. Não importa o grau de patente. Ele expõe ao caso. Ele me expôs. Expôs também ao meu marido. Porque eu mostro a foto. Ele expôs ao caso. E falava. Olha. É o caso do bar de rodas. Como ele estava a dizer. É o caso dele. Mais uma. Mais uma que vem aqui perder tempo. Vem viver. Ele matou. Está aqui há muito tempo. E ele não sai daqui agora. E eu perguntava. Não é possível. Não é possível. Não matou. Ele está aqui há muito tempo. E ele não sai daqui agora. Ele tem perfis falso. Mostramos uma foto. Onde tinha o nome de Mateus. Acho que Mateus Rodrigues. Não estou falando dele. Que constava a foto do meu marido. Mas esse não é nome dele. Constava uma foto dele. Não me deixou ler todos os trechos da conversa. Puxou muito o fone rápido. E foi me fazendo pressão psicológica. Que ele está ali a perder tempo. Que eu não devia ir para lá. E depois começou a insinuar isso para mim. Primeiro foi muito duro. Gritava comigo. Não teve respeito em nenhum momento. Gritou comigo. Me faltou respeito. Que eu não podia estar ali. Estava a mentir. Entrava um colega. Saia. Entrava outra colega. Ele expunha o caso. E falava. Olha. Tem que revistar novamente. A senhora. Eu já havia passado por um processo de revista. O processo de revista no Catila. É desconfortável. Porque tu tiras a roupa. E és exposta a tudo. Não tinha necessidade de passar por um processo de revista novamente. Mas ele queria que fizessem isso. Mas como já estava na hora da outra gente. Ela não revistou-me. E lá ele continuou. Depois de tu tais a perder tempo. Ele daqui a pouco vai te dizer se tens o número de um advogado. Se já falaste com o advogado dele. Se já falaste com o irmão dele. Se já falaste com a irmã. Ele já tem os contatos de quem ele puxa para fazer isso. Então. Tens que ter cuidado. E no final das contas. Quando eu fiquei sozinha com ele. Porque entrava e saia muita gente. Quando eu fiquei sozinha. Ele começou a conquistar-me. Uma tatuagem muito bonita. Tu estás aqui a fazer o quê? Tu estás a perder tempo. Ele está aqui. Ele não vai sair daqui agora. Ele tem panadinha. Ele só cumpriu quatro anos. Não vai sair daqui agora. Eu te aconselho a ele bloquear. A não vir mais para aqui. Não vier mais para aqui. Porque não adianta. Ele não vai sair daqui. E você não precisa lhe esperar. Tu és muito bonita. Eu posso cuidar de ti. É para pronto ter uma mulher. Mas eu posso cuidar muito bem de ti. Dá-me o teu número. Eu com a cara trancada. E disse do chefe. O meu número. É este que o senhor enviou as fotos para o WhatsApp. Porque ele. Ficou com o meu número a princípio. Por causa das fotos que ele te enviou. A partir do telefone dele. Ah não precisas me chamar de chefe. Podes me chamar de Diogo. Ele chama-se Diogo. Podes me chamar de Diogo. Depois o telefone dele tocou. Ele saiu. E foi falar com alguém. Em voz alta. Ele falava para eu ouvir. Olha. Mais um caso do bar de rodas. Que anteriormente. Já tem vindo senhoras. Para lá. Que levam comida. Levam algumas coisas. E ele está a enganar. Achou as conômicas falso. Mais um caso de uma senhora aqui. Só falar em voz alta. Antes dele entrar. Entra um colega dele. Estava fardado. Sentou-se. Foi-me fazendo também perguntas. Eu não conseguia responder. Porque estava em choque. O que eles fizeram comigo. Aquilo é uma tortura. Entrou. E começamos a conquistar novamente. E eu fiquei super fácil. Eu disse. Então eles estão comigo. O meu pai entrar em choque. Volto e meio a querer me conquistar. Voltou a perguntar. Onde é que eu morava. Ah moça. Tu não queres me responder. Podes me responder. Está tudo bem. Voltou a perguntar. Onde é que eu vivia. O que é que eu faço da vida. Ah moça. Não precisa estar calada. Eu só quero ajudar. Mas gostei de vir. Vocês já tem um homem. Vocês perdem tempo em vir para aqui. Esses já estão condenados. Ou até não sei o que eu estou fazendo. Não fazer mais. Vem fazer o que. É mais fácil. Eu estou aqui fisicamente contigo. Você ali não consegue lezeria. Eu estou aqui fisicamente contigo. Posso tomar conta de ti. Podemos ir junto para casa. Eu vou trocar de par da minha guarda. E eu não respondia nada. Apenas olhava para ele. Ah. Podes me dar o teu número. Eu disse. O chefe Diogo já tem o meu número. Mas estou a pedir a ti. Podes me dar. Preciso até perder. Você é até bonita. Estás com quantos anos? Eu sou de 29. Você é até bonita. Perdei muito tempo aqui. Não adianta. Nós estamos aqui. Podemos cuidar de ti. Eu não respondia nada. Lá o senhor levantou. Foi embora. Veio outro colega dele. Que é o chefe Diogo. E começou a falar. Eu pedi os meus documentos. Ele não quis dar. Insistiu. Que eu tinha que lhe chamar de Diogo. Epa. Eu disse. Está bom Diogo. Preciso dos meus documentos. Preciso do meu telefone. Preciso do meu telefone. Eu trabalho com o telefone. Por causa das encomendas. Ah. Mas tu não pode. Eu não posso te dar o telefone. Temos que fazer um documento. Lá ele. Tive que falar com a minha mãe. Ele depois. Deu-me o telefone. Deu-me os meus documentos. Pronto. Me disse. Está tudo bem. E podemos ir junto. Eu disse. Não. Não tem necessidade. Eu vim com uma moça. Que se chama Silvia. Ela é testemunha. Ela está à minha espera. Ah. Mas podemos caminhar. Podemos ir junto. Ele insistia que eu fosse com ele. Com o colega dele. Que é super fácil isso. Podemos ir junto. Mas eu caminhei sozinha. Fui embora. E. Fiquei a saber que o meu marido está numa solitária. Que não tem lógica. É isso. Não tem crime nenhum. Mas pronto. Eu fiquei super fácil. Com a situação. Não com aquilo. Não há respeito. Não há privacidade. Afinal a lei tem respeito. Tem privacidade. Mas entre eles. Não estamos a tratar um caso. Apenas com uma pessoa. Mas entram 10, 15 pessoas na sala. Agentes normais. Para saber o que se passa. Ficam no riso. Ficam no gozo. Entrou uma agente. A me dizer. Tu nem devias fazer isso. Tu não vai fazer isso. Por quê? Eu olhei para ela. Ela nem sabe do que se trata. Mas logo entra e comenta. A situação aí não é boa. Sem falar que estão sem energia. A água lá não é das melhores. Não tem energia. Até onde a lei permite. Todo recuso tem acesso à energia. Eles já estão sem energia. Tanto é que ele não conseguiu fazer o documento. Porque não tinham energia. Eu estou descontente. Estou traumatizada. Eu não estou bem com essa situação toda. Eu queria fazer uma denúncia. Para o chefe de. Eu vou para a cadeia do Caquila. Consigo identificar muito bem as pessoas. Memorizo muito o nome do chefe de algo. Porque foi ele quem mais falou comigo. O resto pronto são detalhes. Acusamos o marido de crime. Que ele não cometeu. Isso é assustador. E pronto. É tudo. Lá ele ficou. Ficou com as minhas coisas. Depois ligar para o mar. Pedir. 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 E pronto. Ele entregou as minhas coisas. Me disse. Tens que voltar. Tens que arranjar tempo de voltar aqui. Mas antes disso. Os colegas foram embora. Ficou só eu e ele na sala. Ele começou a conquistar-me. A me dizer. Mas você está. Ele não vai sair daqui agora. Ele está condenado a 25 anos. Mas esse crime aqui vai estar a 5 anos aqui. Vai dar uns 30 anos. Está ali esperando. Por quê? Tu não precisa esperar. Tu não tens que me esperar. Mas também estou aqui. Só que tenho mulher. Mas eu posso cuidar muito bem de ti. Posso cuidar de ti. Você até menina. Até os 40 anos. Eu disse 29. Você até menina. Eu posso cuidar de ti. Então você não precisa se estressar. Com nada. E aí ficou. Adaltou o número. Eu disse. O chefe já tem o meu número. É o mesmo número que o chefe. Tirou as conversas do WhatsApp. Ah, ok. O mesmo número. Está bem. Eu depois vou ligar para ti. Ele depois te levanta e sai. Vem um outro colega dele. E ficou. Eu disse. Mas como é que vocês caem nisso? Como é que vocês fazem isso? Está a esperar um preso que está aqui. Você até bonita. É muito bonita. É muito jeitosa. Até lhe esperar. Por quê? Vives aonde? Eu disse. Eu vivo no Luanda Sul. Ah, vives no Luanda Sul. Mais informações de mim. Eu não posso dar. Ah, aqui tu tens que tirar as informações sobre ti. Primeiro eles ameaçam para ter uma resposta. E depois fazem lá as gracinhas dele. E ele ficou assim. Graças ao outro colega. Por que eu vou cuidar de ti? Já temos os teus dados. Fizeram foto nos meus documentos. Já temos os teus dados. Mas tu está sozinho. Eu posso cuidar de ti. Nunca mais tu precisas vir para aqui. Bloqueia até já o número dele. Tu não precisas vir para aqui. Bloqueia já o número dele. E eu posso muito bem cuidar de ti. Tu não estás a fazer nada. Vindo e... Vim para aqui. Não adianta. Epa. E eu fiquei. Eu não falava nada. Porque eu quero conversar contigo. Mas não estás aqui. Tu estás apreensiva. Quero conversar. Mas não estás aqui. Epa. Não estás a corresponder. Mas estás assustada com quem? Eu não respondi. Ele disse. Epa. Eu posso cuidar de ti. Eu vou pedir o teu número no colega. Porque tu os dados ficaram aqui. Eu vou ligar para ti com mais calma. Vamos falar. É assim que tem que ser. Não é você viver. Alguém por trás de uma cela. Não vai conseguir ficar com ele. Tem que ser assim presencial. Eu não tenho mulher. Eu não respondia nada. Depois ele disse. Epa. Vamos já todos juntos. Eu fui com uma moça. Que também foi o marido dela. Uma das moças do vídeo que eu te expliquei. E ele disse. Ah vamos já todos juntos. Você soube já. Eu peguei. Subi. Pedi as minhas coisas. Porque eles ficaram tudo. Ficaram com tudo. Pedi as minhas coisas. E pronto. Quando eu cheguei com a moça. Eu entrei em choro. Eu entrei em choro. Choro. Depois o outro veio. Me seguiu. Me disse. Olha. Ele vai te ligar. Quando ele te ligar. Grava todas as conversas. E você me envia no WhatsApp. E não se preocupe. Eu vou cuidar muito bem. Você é muito bonita. Não precisa estar com ele. Eu não respondi nada. Pegamos a moto. Fomos embora. Ao decorrer do caminho. Ele me mandou. Me ensinar. Não é só. Já chegaste. Eu lhe disse. Estou no táxi. Aproveitei. Como ele enviou. Se alguns áudios do meu anel. Apaguei para todos. Que para ele também. Não ter acesso. Acho que tinha acesso naquele momento. Não sei se guardou. Mas pronto. Apaguei o áudio para todos. E fiquei. Não dormi. Igor. Eu ainda não comi. Diz de ontem. Eu te juro. Pela saúde do meu filho. Eu ainda não comi. Eu ainda não bebi nada. Igor. Vou te mandar os prints de conversa. A minha família está extremamente preocupada. Porque eu cheguei. Me molhei. E dormi. Mas eu acordava no meio da noite. Eu pensava só em te procurar. Falar contigo. E hoje eu estou assim. Diz de manhã. Igor. Eu nem água bebi hoje. Eu não sei o que está se passando. Depois eu ligo para lá. Eu ligo para o colega. Para o Emanuel. E quer atender um moço. Diz a madrinha. É o moço que foi estar contigo. Eu disse. Fumati. Como você responde pelo nome do Emanuel. Você é Emanuel. Ele disse. Eu não me chamo Emanuel. Eu me chamo. Eu me chamo Antônio. Não sei o que. Eu disse. Não como você responde pelo nome do Emanuel. O nome do meu marido é Emanuel. Então o nome dele não é esse. Disse. Não. O nome dele mesmo é Emanuel. Eu sou Antônio. Eu não posso te explicar detalhadamente do que está se passando. Eu disse. Eu tenho opção. Eu preciso de reforço. Emanuel está onde? Eu quero falar com ele. Ah, Emanuel está na solitária. Eu disse. Mas tem Emanuel. Emanuel foi na solitária. O Emanuel fez o que? Para ir na solitária. Ah, o Emanuel foi para a solitária. Não comeu. O Emanuel foi para a solitária. Não comeu. E simplesmente está lá. Ninguém sabe o que está se passando. Eu lhe disse. Não pode. E ele lá. O moço me pediu. Me disse. Madria. Entra em contato com a família. Eu estava tentando ligar. Igor. Não conseguiu. Eu lhe disse. Vai. Liga para a Núria. O número da Núria nos chama. Eu lhe disse. Vai nos contatos. E tenta ver. Nome de Gina. Núria. O Igor. E você me manda. Eu vou tentar entrar em contato novamente. Ele me disse. Me dá só algumas horas. Eu depois vou fazer isso. Agora eu estou apavorada. Eu não sei o que está se passar. Bom dia, doutor. Eu estou mandando esse áudio para o doutor. Para dizer que na terça-feira eu fui até a cadeia no Caquila ver o Mateus. E posto lá, no ato de eu fazer o registro de comida, apareceu o senhor Brandão. O senhor Brandão foi para lá, olhou para mim, saiu, retirou-se e foi falar com o senhor Diogo. Falar com o senhor Diogo. E o senhor Diogo vinha. Dizia. Ela está sendo muito insistente. Está sendo muito persistente. Mesmo com essa chuva. Hoje eu vou ter que descobrir que tipo de amizade é essa que ela tem. Que mesmo com a chuva está vir para aqui. Lá o senhor Diogo chegou. Chamou-me, senhora, faz favor, vem para aqui. Eu fui. Levantei com o saco da comida, pensei que ele ia fazer o registro. Porque naquele dia só tinha uma pessoa a fazer o registro. Dizia, não, não estou nem para registrar a tua comida. Pode espoizar o saco de volta. Hoje vais ter que me dar o nome do recluso. E o teu nome. E o que é que você na realidade anda a vir fazer aqui. Eu dei o nome. Qual é o nome do recluso? Eu disse, Matheus Rodrigues de Almeida. E o teu nome? Eu disse, Gorete Salvador. Morada, Cazenga. Quantos filhos vocês têm? Aí eu lhe disse, desculpa, senhora. Eu não tenho que ter a falar da minha vida pessoal. Para o senhor. Se o senhor quer saber de algo. O senhor tem que falar com o preso. Porque ele é que cometeu, não é o que cometi. O senhor Diogo disse. Tu estás a falar assim com essa toda arrogância. Tu já vais ver onde que você vai parar. Tu já vais ver onde que tu vai parar. Aí ele saiu próximo, perto de mim. Chamou um dos presos que leva a comida. Perguntou, conheces o Matheus Rodrigues? Eu estou bloco, né? O moço respondeu que sim. Aí o senhor Diogo saiu. Desceu. Achei até que ele foi chamar o Matheus. Eu também fiz o registro da comida. Fui para ser revistada. Depois de dois minutos, o senhor Diogo chama a moça que estava a fazer a revista. Proibou a moça de me revistar. A moça me disse, senhor, olha. O meu chefeu iria, então para não te revistar, espera só aí de lado. Eu disse, tá bem, mas não estou a entender o porquê. Esperei. Desencostei, te saí da fila. Depois de dez minutos, o senhor Brandão vem. Mas eu chego próximo ao senhor Brandão. O senhor Brandão chama-me. Senhora, faz favor. Mas eu chego ao lado do senhor Brandão. O senhor Brandão tira-me o passe de visitante do pescoço. Tira-me o passe. Entra. Peguei e entrei na sala. Na sala da outra vez também levaram-me. Assim que eu entrei para a sala, estava lá o senhor Diogo, mais um preso. Fecharam a porta. O senhor Diogo pergunta no preso, conheces essa senhora? O moço diz que não, não conheço a senhora. Depois ele me pergunta, a senhora conheces esse senhor? Eu disse que não. Não conheço o senhor. E como é que a senhora alega que ele é o teu marido? Eu disse, desculpa. Em nenhum momento eu disse que o senhor é meu marido. Eu nem conheço o senhor, nunca vi o senhor. E como é que eu vou alegar que o senhor é meu marido? Como é que o teu marido se chama? Eu disse, Matheus Rodrigues de Almeida. Como é que a senhora está alegando que esse é o nome do teu marido? Se o nome do seu verdadeiro dono do nome é esse que está aqui à tua frente. Eu lhe disse, não posso, não pode, não aceito. Vocês não podem me aceitar, me fazer aceitar ou me obrigar a aceitar que esse senhor está aqui à minha frente. É o Matheus Rodrigues. Se ele é o Matheus Rodrigues, como é que a semana antepassada eu vim para aqui, fiz visita no meu marido, eu estive com o meu marido, nós conversamos. Nós conversamos, eu fiz visita. Eu fiz visita. Ah, agora é o que queremos saber. Depois ele perguntou no preso, por que que quando a senhora veio e chamaram pelo nome e tu não saíste, saiu o outro? O moço responde, também não sei, também não estou a entender. Moço, atenda-me, estou-se a rir. Também não estou a entender. Eu disse também que não estou a entender nada. Não estou mesmo a perceber. Perguntaram no moço, como é que te chamas? O moço respondeu. Matheus Rodrigues de Almeida. Perguntaram-lhe de novo. Como é que te chamas? O moço respondeu. Matheus Rodrigues de Almeida. Aí, senhora tens a ver. Tu tens a brincar com a nossa cara? Tu tens a fazer, tu tens a levar as coisas à brincadeira? Isso é sério? Tu vai ficar aqui preso, vai ficar aqui detida. Tu tens a dar um nome e esse nome consta para duas pessoas? Isso é impossível. Aí, passava um senhor que tinha três pipocas. O senhor Diogo chamou. Chefe, faz favor, vem só para aqui. Chefe, estamos aqui com uma situação. A senhora veio ver um preso, Matheus Rodrigues, que é o esposo da senhora. Mas esse nome, chefe, é nome desse senhor que está aqui, desse preso que está aqui. O senhor disse, não estou a perceber. Explica lá. Aí, o senhor Diogo tentou explicar. O senhor me pergunta. Senhora, tu estás consciente do que tu estás a dizer? Eu disse, estou. Estou consciente, eu sei o que tu estás a falar. Não pode, senhora. Tu estás numa sala de investigação. E o que você está a fazer? É crime. Isto é crime. Você tem que cobrir um crime. Você está a ser cúmplice. Ok. Aí, ficaram a falar. Falaram com o preso. Ou você também está encobrido, também está desenvolvido a comida que a senhora traz. Tu também comes o dinheiro que ele tira da senhora. Se dividem vocês os dois. O moço disse, não, eu nunca comi nada da senhora. Tiraram o moço da sala. Ficou eu. Ficou o senhor Brandão. E ficou o senhor Diogo. Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês se conheceram? Fala, vou te dar a última oportunidade. Você vai ter que falar, vai explicar lá no Brandão como é que vocês se conheceram. Aí eu lhe falei, nós conhecemos nas redes sociais. Assim, já ele te obrigou, já te mandou, lhe pediu fotos no ano. Eu disse, ele nunca me obrigou a nada. Ele nesse tipo de pessoas que vocês estão aqui a falar, eu não lhe conheço de hoje. Você dorme com um homem que você nem sabe quem é o verdadeiro nome dele. Você não sabe que esse suposto teu marido é altamente perigoso. Esse teu marido é altamente perigoso. Ele já mandou me matar, mas não conseguiu. Ele não me gosta. Ele nesse momento já sabe que eu estou a apertar aqui. Ele assim, aí já está se roubando, já está se mordendo. É sempre o Diogo, é sempre o Diogo, sempre o Diogo que se mete no meu caminho, sempre o Diogo que descobre as minhas faca altruas. Fico a falar um monte de coisas. Aí ele me diz, dá o teu telefone. Ele diz, eu não posso dar o meu telefone. O meu telefone particular, nem pronto o meu marido se mexe no meu telefone. Tu aqui não impões ordem, tu tens é que obedecer e tu aqui não fazes perguntas. Tu estás armada aí muito rabugenta, estás muito respondona. Tu estás a levar as coisas à brincadeira. Quem estava depois a falar era o senhor Brandão. Tu estás a levar as coisas à brincadeira, isso é caso sério. Tu vais ficar aqui, tu vais dormir aqui. Tu tens é que sair daqui, direito para uma esquadra em Viana. Viana, tribunal, tribunal te bateu o martelo e você para a comarca de Viana fazer companhia naquelas senhoras. Tu não estás a levar isso em consideração. Tu estás a achar que isso é brincadeira. Aquela vez eu não te avisei, te aconselhei. Não venha mais aqui, para de vir aqui. Quando eu te trouxe nessa sala, tu disseste, essa sala está fresca. Quando eu te respondi, depois vai sentir a sala aquecer, vai sentir calor. Eu te falei isso, não te falei, dona. Eu te falei. E depois você começou a sentir calor. Aí eles ficaram a ameaçar. O teu marido, as pessoas vão dizer que o teu marido é altamente perigoso. Ele manda matar. Ele, por dinheiro, faz tudo. Ele está aqui dentro, mas lá fora tem os comparsas dele que ele mata. Ele mandou me matar. Ele mandou me matar. Tu queres ficar aqui, tu não tens medo. As coisas que você trouxe, se gastasse já muito dinheiro, né? Quanto é que tu gastaste? Receba as coisas. Compreste o quê? Assim, compraste tantos leites. E em casa as crianças não têm leite. Eu lhe disse, eu não vou receber nada. Se eu fiz o registro, fiz consciente do que eu estou a fazer. E ele vai receber as coisas, vai comer. E o senhor Diogo diz, nos dê então também dinheiro. Quanto é que ficaste no cartão? Eu lhe disse, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro no cartão. Fiquei apenas com 500, quase. Preferiste gastar todo o dinheiro aqui nesse bandido, nesse perigoso? Aí ficaram a falar, ficaram a falar. Ele diz, dá o teu telefone. Eu estava aí a buscar o telefone. Ele me disse, não vai sozinha. Você vai querer apagar tudo, Brandão. Vai com ela. Vai com a senhora. Assim que eu fui com o senhor Brandão. Peguei a pasta. Fomos de novo até a sala. Fomos até a sala. E eu atirar o telefone da pasta. O senhor Diogo diz, tu não vais mexer no teu telefone. Dê-me o telefone aqui. Eu disse, não, estou a tirar o código. Ele diz, tu não vais mexer nenhum telefone. Dita meu código e eu vou tirar o código do teu telefone. Assim fiz. Peguei dele o telefone, dê-lhe o código. Ele me perguntou, onde é que vocês falam? Eu falei, falamos pelo WhatsApp. Qual é o nome que está gravado? Eu disse, Matheus Rodrigues de Almeida. Aí ele ficou mexendo o telefone, encontrou. Ficou a ler as mensagens. Ficou a ler as fotos. Ficou a ver as fotos. E ele ficou falando, Brandão, estás a ver? Aqui tem tudo. Temos todas as provas dele. Brandão, mostra aqueles processos. Esse processo, o diretor tem que fazer um outro processo. Tem que deixar espaço. Quando alguém comete, comete esse tipo de crime. Temos que lhe penalizar. O mentor, fulano de tal, fez isso e aquilo. Mostra, estás a ver? Esse nome que está aqui. O nome do teu marido. Você está querendo dizer teu marido. Você é teu marido. Você é teu namorado ou teu amigo. Não é, Matheus. O nome dele é Helder. Está aqui o nome. É Helder, não sei o que, da Silva. Ele foi condenado a 25 anos. Ele está aqui há muito tempo. Está aqui a te mentir porque já vai sair. Ele foi condenado a 25 anos. Com mais esse processo que nós vamos lhe fazer. Mais 5 anos que vai lhe acrescentar. Vai ser 30 anos. Ele vai morrer aqui. Ele não vai sair daqui nunca. Ele vai morrer aqui nessa cadeia. Ele é altamente perigoso. Aí ficaram a falar. Ficaram a falar. Um monte de coisa. Eu só estava a lhes ouvir. Eu disse que eu quero ir embora. Está se fazer tarde. Já são 16 horas. Quais ir embora? Tu vais ficar aqui? Tu vais dormir aqui? Vais ficar aqui como as outras senhoras? Ficam aqui até 21 horas. Quando aparece o carro, o carro lhe leva até a esquadra. Outro dia tribunal. O tribunal te bateu o martelo íris para a comarca. Depois parece que... Depois chegou um carro. Ele disse. Olha, o carro chegou. Vamos. Se trocaram. A tenda disse. Como é que vocês vão se trocar à minha frente? Ah, não estamos nus. Foi isso que me responderam. Não estamos nus. Eu disse. Mas não é ético. Ah, então vai para fora. Espera aí fora. Peguei e saí. Fui sentar onde faz o registro de comidas. E eu vi a equipe demorava muito. Estava a serenar de novo. E eu fui para lá. Chefe Diogo. Está se fazer tarde? Está a serenar? Oh, agora é chefe Diogo. Quando eu fui ter contigo. Você me respondeu com tanta arrogância. Você me disse. O senhor. Agora é chefe. Espera aí. Ou então começa a só caminhar. Vamos nos encontrar pelo caminho. Aí peguei as coisas e fui. Comecei a caminhar. Depois nos encontramos no caminho. Fiquei assim. A conversar. A pedir o telefone. Ele disse que não me fala nada. Vamos nos encontrar. Caminhamos até a paragem. Caminhamos até a paragem. Ele me disse. Olha. Só tinha já um carro. Eu estava cheio. Sobis. Me esperas nos ângulos 4. Eu disse. Está bem. Peguei, subi e fui. Depois também ele. Eu como desci mais em frente na paragem. Depois também voltei. Fui até onde apanhamos os táxis. E encontrei. Falei. Chefe Diogo. Estou aqui. Está mais aonde que eu não estive. Eu disse. Não. Desci mais para frente. Aqui há muita confusão. Aí ele deu o meu telefone. Eu disse. Vamos. Começamos a caminhar. Deu o meu telefone. E me disse. Tira o código. Como era confusão. Estávamos do lado do passeio na praça. Acho melhor ainda não tirar o código. Eu disse. Nós vamos para um sítio mais calmo. Atravessamos do outro lado. Aí sim. Depois o telefone. Deu o sinal de bateria fraco. Eu disse. Olha. O meu telefone. Vai se desligar. Como tu queres ter as provas. Que tu estás a dizer provas. Tem que estar no processo que vais fazer. Então. É melhor. Irmos para o outro lado. Vamos só pedir carregador. Esse slanga tem sempre o carregador. Vamos carregar 10 minutos. Tira. Que tu queres tirar no meu telefone. Até porque o telefone já está contigo. Tira. Que tu queres tirar e me deixa ir embora. E não. Estás aqui a me dar a ordem. Eu não sou obrigado. Eu estou te falando não. Não é não. Eu se te falar que o teu telefone vai ficar comigo. Vai ficar comigo. Eu ainda lhe disse. Então se o meu telefone contém provas. Por que o meu telefone não ficou lá. No presídio. O telefone veio contigo. Disse. Você mesmo não tem medo. Você não tem noção do perigo das coisas. Aí nós começamos a caminhar. O telefone depois se desligou. Eu lhe disse. Eu tenho que ir para casa. Minha mãe será deve estar a me ligar. Ele é mal que eu saí da casa. Já está a se fazer tarde. Está quase 18 horas. Está a se fazer tarde. Minha mãe está preocupada. Antes de você vir para aqui. Tu tinhas que pensar nisso. Minha mãe até tinha que ligar para tua mãe. Para explicar tudo. Que você não tem vergonha. Não tem juízo. Começa a vir procurar bandidos altamente perigosos. Eu disse. Então já que é assim. O meu telefone escolhe carregador. E vamos até a casa da Miriam. A Miriam viva aqui na Dira. Vou pedir carregador da Miriam. Vamos também carregar o teu. Tira-se o que queres tirar. E eu vou embora. Ele diz. Então se a turma vive aqui. Por que que tu não dorme na tua irmã. Vai a mais de manhã. Eu disse. A mãe é trabalho. Se eu vivendo. Onde eu vivo. Para ir trabalhar. Acordo às 5 e 50. Seis horas. Aqui no Zango. Vou ter que acordar aqui. Às 4 horas. Eu não posso. Eu tenho que ir para a minha casa. Ai. Mas tu não podes me obrigar. Eu vou ficar com o teu telefone. Então tá bom. Toma o meu número. Diz o meu número na tua irmã. Eu vou explicar tudo na tua irmã. Tem que me buscar o teu telefone. Eu disse. Eu mesmo eu. É quem vou levar o meu telefone. É quem vou levar o meu telefone. Eu trabalho com o telefone na paragem. Implorei. Lípede. Lípede. Que tal. Mas Julia me disse. Não se ajoelha. Esse tempo já passou. Já passou. Não faz isso. Eu não vou te dar o teu telefone. Não vou te dar o teu telefone. Aí continuamos a andar. Caminhamos até na entrada do Siak. Ele disse. Assim. Tu te levamos na minha casa. Eu disse. Eu também não quero ir na tua casa. Nem que eu ficar aqui no sítio. Num bar. A tua espera. Tu levas os dois telefones no meio teu. Carregas o telefone. Quando tiver 20%. Vai dar para me mexer no meu telefone. Traz. Me encontra isso aqui. Eu não preciso. Ele também. Eu vou te mostrar a minha casa. Para você mostrar. Não estou banido. Porque o teu banido mandava me matar. O teu marido é altamente perigoso. Tem os dois portugueses que lhes mataram aí no Luanda Sul. No Quatro Campos. No Quatro Campos. Conhece. Eu disse. Conheço. Quatro Campos. Quem mandou matar o teu marido. O Badi Rola. Altamente perigoso. Ele mesmo lá dentro. Eu adonou que matassem os senhores. Por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Por dinheiro ele faz tudo. Ele mesmo depois. Se já te pediu foto íntima. Depois vai te fazer chantagem. Vai começar a te ligar de vários números. A te pedir. Para você. Já que não vai te pedir essas coisas. Vai te pedir dinheiro. Vai te pedir um milhão de quanzas. Três milhões de quanzas. Ele sempre a falar essas coisas. Estava a lhe ouvir. Vai te pedir três milhões de quanzas. E você com medo. Vai dar. Vai dar. E se tomar de altamente perigoso. Ele. Nas redes sociais. Conheceu uma das filhas do ministro da energia e água. Conheço o ministro da energia e água. Eu disse sim. Conheço. Também fez isso na senhora. Ele é uma mais velha. Também a senhora se emocionou com ele. Assim tipo você. Falava com a senhora. Disse na senhora que está no Dubai. Há negócios. Não sei o que. Depois de um tempo. Disse na senhora. Porque já chegou. Me prenderam no aeroporto. Porque veio mercadoria a mais. Que não estava na fatura. A senhora se comoveu. Assim como você se comoveu. Começou a mandar o motorista trazer comida. Mas é um monte de comida que a senhora trazia. Era muita comida. Eu só via um moço. Sempre contava com comida. Todos os dias. Comida todos os dias. Uma vez questionei no moço. O moço me disse que veio trazer comida. No fulano de tal. Fulano de tal. E eu disse no moço. Diz nessa tua patroa. Para se desafastar dele. Porque ele é altamente perigoso. Ele mata. Ele por dinheiro é capaz de tudo. Ele mata. Mesmo ele mata. Se a gente mandou me matar. Só que não me conseguiram. Aí nós sempre continuamos a andar. Já eram 18 e tal. Nós sempre andaram. Fomos até. A uma cantina. Fomos até uma cantina. Ele frequenta. Acho que ele frequenta aí. Eu conheço o dono da cantina. Perguntou pelo senhor. O menino que estava atendendo disse que não. Não está. Pediu carregador. O menino disse. Eu não posso. Ele disse. Não. Eu sou amigo do doutor chefe. Eu conheço o senhor. Deu o telefone dele. Ele carregou. Faltava o mel. Do outro lado. Ele olhou do outro lado. Tinha um bar. Ele disse. Eu vou por aí. Saber. Levou o meu telefone. Carregou do outro. Levou para carregar. Depois de 20 minutos. Ele vem. Quando até nós chegamos à cantina. Ele quis fumar. Me pediu 50 quases. Daí 50 quases. Eu ignorei. Fingi que não ouvi. Dei as costas. Depois ele sai para levar o meu telefone. Do outro lado. Num bar. Para carregar. E. Ele depois de 15 minutos. Vem. Diz. Olha. Já carreguei o teu telefone. Tens que dar 200 quases no moço. Para pagar. Eu disse. Eu não tenho dinheiro para pagar. Para carregar o meu telefone. Não tenho dinheiro para pagar. E não vou pagar. Aí sim. Ele não insistiu mais. Liga agora o teu telefone. Não faz mais brincadeira. Se se desligar. Tu vai ter problema comigo. Esse telefone vai ficar comigo. Mas por quê? Que tu. Não vai. Eu estava a ver. Tipo. Vai vir buscar o teu telefone amanhã. Onde é que tu trabalhas? Eu lhe disse. Eu trabalho. Na cidade. Na Ovalade. Então. Por que que amanhã 11 horas. Não nos encontramos na FTL. Eu disse. Eu não posso. Eu não posso. Na hora do expediente. Abandonar o posto. E sair para. Porque tu vai vir buscar o telefone. Não posso. Aí. Peguei. Liguei o telefone. Ele. Mandou. No Whatsapp. Liguei a internet. Ele ficou a fazer foto do que ele quis fazer. Ficou a fazer foto das mensagens. Das fotos que nós trocamos. E tudo mais. Depois chegou na parte que era minhas fotos. Eu disse. Não. Tu não podes fazer fotos nas minhas fotos. Porque aqui o criminoso não é só eu. O preso não é só eu. Não cometi nenhum crime. Tu aqui não me dá as ordens. Não impõe nada. Tu só tens eu que obedecer. Foi isso que ele me disse. Eu só quis me ir embora. Já era um 20 horas. Ou 19 e tal 20. Aí ele fez a foto. Me disse. Dá o número do Matheus. Dê-me o número do Matheus. Aí peguei. Tirei o número. Ele. Eu estava a tremer. Eu nem conseguia escrever. Eu estava a tremer. O moço da cantina só me olhava. Ele dizia. Eu não estou a conseguir escrever. Eu estou a tremer. Ele disse. Concentra. Se concentra. Escreve. Aí comecei mesmo a escrever assim. Meti o número. E depois ele tirou o papel. Recebeu-me de novo o telefone. Para confirmar o número. Depois me disse. Põe também o teu número. Peguei e meti o meu número. Meti o meu número. Aí o telefone também. De novo. Estava a ficar sem carga. Eu disse. Eu vou-me embora. Já tenho o meu telefone. Eu vou-me embora. Passei do outro lado. Esperei uma moto. Ele foi-me até comigo. A termo do outro lado. A estrada da rua. Papaiha moto. Do outro lado fomos. Me disse. Mas você é uma moça bem bonita. Fica namorada com esses bandidos. Altamente. Altamente perigosos. Moços que matam. São capazes de tudo por dinheiro. Por que é que não ficas comigo? Quem sabe um dia vamos casar? Eu até lhe respondi. Eu já nem quero saber de homem. Foi isso que eu lhe respondi. Quando tu chegares me liga. Está bem? Eu lhe disse. Está bem. Eu vou te ligar. Mas cheguei para casa. Não liguei para ele. Ontem. Quarta-feira. O senhor Diogo ligou para mim. Eu não gravei o número do senhor Diogo. Porque o número dele meteu um papel. Eu não gravei. Eu atendi. Alô. Ele disse. Bom dia. Eu disse. Bom dia. É a senhora Goreta. Eu disse. Sim. A senhora Goreta. Ele me diz. Tu não és séria. Tu não és séria. Porque. Tu ontem de sexta. Sem que chegares a casa. Tu vais me ligar. E. E tu não me ligaste. Eu lhe disse. Desculpa. O que vocês me fizeram passar ontem. Eu só quise chegar em casa. Tomar um banho. E dormir. Mais nada. Até porque o meu telefone ficou sem carga. A minha irmã só quis ir dormir. E eu já disse ao senhor. Que o meu telefone escolhe carregador. E se eu carrego no serviço. Eu carrego com o carregador da minha vizinha. Pela hora que eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa 21 e tal. Tive que estar apanhando as linhas curtas. Para chegar cedo em casa. Ah. Tá bom. O cidadão não te ligou. Eu disse. Não. Não ligou para mim. Não ligou para mim. Ah. Mas ele vai te ligar. Se ele te ligar. Você me avisa. Eu disse. Tá bem. Se ele me ligar. Eu vou avisar ao senhor. Que ele ligou. E aí nos despedimos. E a família. Vocês ouviram. É lamentável. Meus irmãos. Muito triste. Eu não vou comentar. Vou deixar com que vocês mesmos comentem essa situação. Poxa mano. Até quando. Meu Deus do céu. Até quando Angola. Epa. É triste. Tá a entender. É muito triste. E o Eri. Tamo junto. Jota privado na casa. Tomara que essa notícia. Essa denúncia. Chega. Ah. Nos órgãos competentes. Para ver se. Epa. Enfim. Mano. É lamentável. Tá a entender. E a. E a.